Parece que o errado é sempre você, né? Parece que a pessoa mais errada do mundo é você. As pessoas sempre têm te tratado desta forma. E você, Deus de criança, você tem sofrido com isso e há uma marca do passado que te persegue até hoje. Mas, Deus do ventre da sua mãe, você já era perseguida no mundo espiritual. E você não entende o motivo de tudo isso. E eu vou revelar para você através desse vídeo. Deus do ventre da sua mãe, escuta o que eu vou lhe dizer. Tu já foi separada e ungida pelo Senhor. Tu tem promessa de Deus e por isso essa perseguição no mundo espiritual. Deus do ventre da tua mãe, o inimigo luta para tentar interromper isso. É por isso que você sofre tanto. É por isso que muitas das vezes você é desprezada. E é desprezada até por pessoas da sua família. E você não entende. Você não sabe o porquê. E isso acaba te ferindo. Isso acaba te machucando os teus sentimentos. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para ti, tu és promessa. Tu és promessa do Senhor e o Senhor vai te usar sobre a face da terra. Enxugue as tuas lágrimas, viu? Porque o Senhor vai te exaltar por esses dias. O Senhor vai trazer uma grande vitória. E essa vitória, ela atingirá a tua vida sentimental. O Senhor quebra todo o bloqueio espiritual através desse vídeo. E também te entrega uma grande bênção na sua parte financeira. Quem te desprezava pela sua simplicidade, pela sua humildade, vai te procurar. Porque tu vai estar abençoado. Te prepara porque esse mês será um mês de bênção. E manda dizer o Senhor. Este mês será um mês de vitória. E esse mês o Senhor vai te usar para alguém. Como sinal que Ele está contigo e você não tem o que temer. Te prepara. A obra que Deus vai fazer sobre a tua vida vai mudar a sua história. Você crê? Você toma posse? Se você crê e toma posse, curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse. developers vai mudar o thereis são contra as coisas 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 coisas. Mas tem a perguntar, exemplo, é algum然. E aí E aí